Oi, gente! No vídeo de hoje eu tenho uma convidada muito especial, Lorenza Posa. Oi, eu sou a Flávia e esse é o Noivo Ansiosa. Gente, eu tô aqui com a Lorenza, que é cantora e faz muitos casamentos por aí, tanto pra cerimônia como pra animar a festa. A Lô tem um trabalho muito especial, ela cantou no meu casamento, então eu a conheci quando eu era noiva. Fiquei apaixonada porque é um trabalho super diferente, gostoso, a gente se encanta mesmo. A ideia é que vocês conheçam um pouquinho mais do trabalho dela, de como é que funciona a escolha das músicas, tenham informações para os casamentos de vocês, enfim. Lô, obrigada por ter topado fazer o vídeo. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você começou a fazer casamentos, como é isso pra você estar nesse universo tão gostoso de ter um monte de noivas e casamentos e sonhos, enfim. Então, eu comecei a fazer casamento faz bastante tempo até. Eu sempre quis muito cantar e eu queria muito cantar músicas pop, músicas que eu me identificava. E aí eu descobri que estavam acontecendo uns casamentos muito legais no campo, na praia, em lugares alternativos. E na época eu imaginava, poxa, quem será que toca nesses casamentos? Porque eu imagino que as pessoas não queiram algo tão formal, algo tão convencional. E aí foi aí que surgiu a ideia de fazer uma proposta diferente para os casamentos, principalmente para a cerimônia de casamento. Eu comecei nesse tempo, acho que já foi em 2010 que eu comecei, então tem uma historinha já por aí. Mas é uma delícia, eu amo poder cantar a música dos casais, eu adoro quando eles trazem músicas novas, então é maravilhoso poder cantar nos casamentos. Que gostoso! Eu tenho muitas noivas, muita gente que acompanha o blog, que já conhece o trabalho da Lorenzi, a gente fica ansioso, até porque agora ela também tem um canal com músicas toda quarta-feira, então dá para curtir um pouquinho do trabalho dela. E o processo todo de escolha das músicas é orientado por ela, né? A partir do momento em que os noivos contratam, então ela auxilia. E aí, Lô, eu queria que você também contasse um pouquinho de como é que é esse processo da escolha das músicas. Tem músicas estabelecidas, os noivos podem viajar e pedir coisas não tão convencionais para o casamento, como funciona? Acho que o primeiro passo quando a gente vai conversar sobre o casamento é ver qual é o roteiro do casamento. Então eu explico os cortejos, então tem a entrada dos padrinhos, a entrada do noivo, de crianças, da noiva, entrada das alianças, bens, são assinaturas, cumprimentos e saída dos padrinhos e dos noivos. Dá para ter muita música, gente. A gente pensa na entrada da noiva, que é a mais importante. É, é a mais importante. Mas tem muita coisa, né? Dá para colocar muita música. Dá para colocar muita música. Normalmente são 10 músicas, depende um pouquinho de como vai ser o casamento, se é, enfim, quem vai celebrar, às vezes muda alguma coisa, mas a princípio são 10. E aí, o que eu acho mais importante, os noivos estarem super felizes com as escolhas, com músicas que fazem parte do dia a dia deles. Então, músicas que são do primeiro beijo, uma música que lembra uma viagem, uma música que lembra os amigos, enfim, que lembra o relacionamento. Eu acho que isso é super importante. E aí eu sou super aberta, assim, eu adoro quando me mandam música nova, que eu não conheço. Teve uma pessoa que me mandou várias músicas novas, uma delas, inclusive, foi Tantan. Não sei quem foi. Euzinha, gente. Eu fui a primeira noiva da Lorenza a entrar com Tantan e outras músicas. Fiz uma misturada, mas que deu muito certo. Funcionou, ficou bem bonito. Até porque a gente tem muita música tradicional de casamento, que acho que, imagino que as noivas gostem bastante, que sejam especiais. Mas é legal também você conseguir sair desse tradicional. Sim. Eu acho que ter criatividade. O meu marido, gente, para vocês terem ideia, na época, meu noivo, ele entrou com a música do Tarzan, na versão da Edmota, e eu torcia para a Lorenza falar não faço. Torcia para ela fazer a estrela, sabe? Não faço esse tipo de música, mas ela não fez. Para mim, infelicidade, ela não fez. A Flávia, inclusive, teve um repertório muito legal até. Tem lá no meu blog, até eu comentei todas as suas músicas. É musicaparacasar.com o meu blog. Mas teve muita música legal. Eu acho que isso que é legal, é você ter criatividade, ser autêntico na escolha das músicas e estar feliz. E se você gosta dos clichês, não tem problema, sabe? Porque tem muitas noivas que chegam para mim e falam Ai, Lorenza, eu gosto do Tarzan Ears. Ai, eu falo, que bom que você gosta do Tarzan Ears. É linda, é linda. É uma música linda, sabe? Claro que é um pouco clichê, enfim. Mas ela é clichê por um motivo especial, que é porque ela realmente é maravilhosa. É linda, é linda. Então, acho que tem que tentar equilibrar um pouquinho o seu desejo, né? Assim, de ter algo diferente, mas também usar o que você curte. E se tem uma música que está na moda, que é super legal, usa também, sabe? Essa orientação acho que é legal, porque quando a gente é noiva, a gente fica inseguro, né? Você pensa numa música especial, mas aí você fica, será que usam muito? Será que ninguém usa? Será que vão achar estranho? Então, eu imagino que esse processo também, além do encantamento com o seu trabalho no dia do casamento em si, esse processo também seja importante, né? Qual é o período ideal, assim, pra uma pessoa fazer a contratação da música pra cerimônia, por exemplo? E eu queria também que você explicasse como é o processo pra desenvolver até a data do casamento. Então, por exemplo, a contratação eu imagino que aconteça bem antes, porque essa mulher não tem agenda. Fica a dica, se você vai casar em 2020, entra em contato. Mas eu imagino que, assim, tenha um período, pelo menos, mais ou menos, assim, três meses antes do casamento, três semanas, como é que funciona? Tá. Então, normalmente, a contratação do grupo que vai trabalhar no casamento, eu acho que é legal ser feito com antecedência. Então, se você gosta de um grupo instrumental, enfim, é bom ficar de olho na abertura da agenda, pra não perder essa coisa de data, né? Se você faz muita questão, a gente abre a agenda, normalmente, um ano antes do próximo ano. Então, dá pra... é uma antecedência legal. Com relação a verificar a música mesmo, eu tenho... é um processo que eu sou muito... eu vejo muito o que cada noivo também me dá. Eu sinto que, às vezes, tem noivos muito ansiosos, que querem um ano antes, já tem uma lista pronta, já são super decididos. Então, óbvio, super legal, a gente já senta, já conversa, e fica meio pré-estabelecida aquela lista. Mas não rola muita mudança? Agora vamos lá para as informações básicas, já foram. Informações confidenciais? Não rola muita mudança? Porque eu fico imaginando... Eu fui uma noiva maluca, gente, já falei pra vocês. Eu não enlouqueci tanto a Lorenza, eu acho. Porque eu tinha uma coisa assim de... se eu encher muito o saco dela, ela não vai querer fazer o meu casamento. Ai, que louca! Lorenza, gente... Eu imagino que talvez rola isso. Da noiva, muita antecedência não vai, porque é um processo de descoberta. Eu, por exemplo, organizei meu casamento em nove meses. Eu costumo dizer que eu mudaria muita coisa, não porque eu não gostei, mas porque eu descobri muita coisa, depois que já não dava tempo. Então eu imagino que rolam muitas mudanças também. Qual é a sua sugestão mesmo, independente da noiva ansiosa e tal, mas o que seria o período ideal para fazer essas escolhas? Eu acho que é importante, assim, eu costumo até colocar, a gente deixa até no contrato e tal, que dois meses antes do casamento é legal se movimentar para valer com relação a isso, sabe? De já montar lista, já começar a desenvolver isso, porque a gente tem um casamento semanalmente, o que é super legal, porque a gente ensaia semanalmente, então às vezes tem uma mudança de última hora, não tem problema, a gente consegue fazer uma busca nova, enfim, mais em cima da hora, mas a princípio é legal ter esse tempo, porque a gente elabora arranjo, a gente escuta a música, tem que pensar na letra e tudo mais. Então eu costumo dizer que dois meses antes é legal, mas assim, o meu contato com os noivos às vezes tem sido um mês de antecedência, um alto mais intenso mesmo, de tipo fechamento do repertório. Só que não é bom deixar para dois meses, assim, agora eu vou parar para escutar as músicas, não? É importante que seja de antes, que vá fazendo uma listinha, então meus noivos fazem um playlist no Spotify, vão botando lá músicas que eles acham legais, e aí às vezes compartilham até comigo, e é super gostoso de ver também, porque às vezes põe lá mais músicas que precisa para a cerimônia, mas aí vira trilha sonora do seu casamento, ou bem uma lembrança sua depois de ficar com aquelas músicas, então é importante fazer uma listinha mesmo durante todo esse tempo, para quando tiver com os dois meses de antecedência, um mês de antecedência, fechar de fato o repertório, sabe? Lô, você consegue sugerir três músicas para a entrada da noiva? Talvez até um pouco, não as mais, as principais, as mais usadas, mas três músicas que talvez sejam uma descoberta para algumas noivas? Sim, eu posso dar três dicas, assim, Escuta em Tantã, maravilhosa. Tantã é linda, Tantã a gente faz normalmente antes da noiva vir, então a gente faz Tantã às vezes para as crianças, que daí depois no final tem a surpresa que começa a marcha, e depois a gente faz a música da noiva. Uma delas é uma que eu descobri com as minhas noivas, que se chama Escolhi Te Esperar. Ah, é bonita. É fofa, né? Essa música de uma cantora chamada Marcela Thaís, e enfim, a gente fez um arranjo da marcha com essa música que eu achei super, super especial e ficou muito legal. Uma música que a gente fez ano passado, que eu achei super especial e ficou bonita, é uma música do Jason Raston, I Won't Give Up. I Won't Give Up On Us. Enfim, ela é bem forte, pode cantar tudo. Pode cantar. Ela é uma música legal, é uma ideia bem alternativa, assim no sentido de que fiz algumas noivas e não é uma escolha muito comum. E tem uma música que eu amo muito e faz tempo que as noivas não me pedem ela, que é o Stand By Me. Que eu acho tão linda essa música. É que o Stand By Me é linda para outros momentos também da cerimônia, enfim, para vários, mas para a entrada da noiva a gente faz uma versão mais lenta, que eu acho bem especial. então acho que essas três seriam algumas dicas assim do momento agora. Obrigada. Bom, para concluir, eu queria pedir se você topa cantar um pouquinho. É assim que você tem. Topo. Eu gosto de cantar do seu... do seu entrada. Pode. Pode ser. Pode. Eu estou aqui me preparando psicologicamente para não chorar. Vamos lá. Ai, gente, não é linda. Eu me seguro duas vezes, uma para não chorar e outra para não fazer a entrada da noiva. É, essa é para não entrar. Lô, obrigada. Imagina. Gente, eu sou apaixonada por essa mulher, muito apaixonada mesmo. Criei um blog, na verdade, só para ficar perto dela. Ela é uma querida. Quando eu conheci que eu era noiva, eu fiquei completamente apaixonada e continua assim. O trabalho é incrível, é lindo. E obrigada mesmo. Sempre um prazer estar com você. Sempre um prazer te ouvir. Muito mais sucesso. Corram porque a agenda dela é disputadíssima. e até o próximo vídeo, gente. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.